17, 17 Vamos já em direcção aos festejos de 2016 do Santo António que decorrem de 9 a 12 de junho na Venda do Pinheiro Muito bom dia, só não esporte Olá, de novo bom dia António Galambas e ouvintes do 17 a 7 através da RCM Estamos a falar-vos do Arreial de Santo António da Venda do Pinheiro que há dois por volta das 6 horas Um dos atrativos das festas populares são, como sabem, os comodivetes e esta festa, não é exceção, com partiscos todos os dias e almoços de sexta a domingo Temos connosco Joana Faustino, dietista da Santa Casa de António da Venda do Pinheiro responsável pela supervisão desta desirada Olá, bom dia Joana, o que é que as pessoas podem comer aqui de hoje até domingo? Bom dia, então todos os dias, no final da tarde e noite, teremos chardinhas Teremos moelas, fritada, bifanas, caldo verde, caracóis e dobrada Relativamente aos almoços, iniciam ao meio-dia, nos três dias Sexta-feira, emenda-se será arroz de papo No sábado, será bacalhau à minhuta E no domingo, como habitualmente, será o cozido à portuguesa Durante toda a atividade, teremos também os nossos selados caseiros da Santa Casa E teremos também as folhaços É caso para dizer que isto é de uma forma sintética A Joana conseguiu dizer tudo Obrigado Joana, aproveito para falar ainda com o Avílio Barata Que colabora nos festejos desde que eles se iniciaram Portanto, na montagem, com uma equipa muito dedicada Avílio Barata, desde quando é que está a trabalhar aqui nesta festa deste ano? Normalmente são oito a dez dias que nós começamos antes Porque, pronto, as coisas são sempre muito trabalhosas Porque a gente faz sempre questão de fazer alterações de um ano para o outro Para que haja sempre novidades Pronto, agora estamos nos acabamentos E a seguir vamos começar na parte do nosso bar e nosso restaurante Como já foi dito, que vale a pena A vida, de facto, ficam todos surpreendidos com certeza absoluta Sem dúvida E agora o Avílio Barata e os amigos acabaram de colocar o arco de Rusmaninho Que é um dos ex-libris da nossa festa E já agora digo que o programa completo está disponível no Facebook da Misericórdia Da Vila do Pinheiro Mas aproveitamos para informar que esta noite haverá baile A partir das 22 horas pela banda Fragmento E que amanhã, no mesmo horário, o baile será pela banda CTL As grandes atrações do dia da manhã Atenção, atenção que é Friado Nacional São a exposição de carros personalizados Organizada por Paulo e Luís Amaro E a mostra de sabores da região Às 3 horas, que já ontem teve um destaque no nosso programa E também o show cooking Com mostras de culinária A partir das 4 Uma hora depois se apelará a Orquestra Juvenil Santo Isidoro Agradecemos ao 277 e ao António Galambas A divulgação especial de ontem e hoje E anunciamos que voltaremos à antena da RCM No sábado às 8h15 e às 10h30 No Dista É Que Eu Gosto, de Rogério Batalha Para lembrarmos a programação de sábado e domingo Dos festejos de Santo António da Venda do Pinheiro Muito bom dia, muito obrigado António Galambas Muito bom dia, muito bom dia E obrigado e bons festejos de Santo António Muito obrigado Foi assim o senhor Nunes Forte que está conosco a colaborar Nestes festejos de 2016 de Santo António De 9 a 12 de junho Uma organização da Santa Casa da Misericórdia da Venda do Pinheiro E como já foi dito Vai estar a festa hoje em rumba Às 18h vai-se dar início E está tudo preparado, meus amigos Às 22h o baile com a Banda Fragmento E a abertura do Arreio Lércio Como vos disse, com a instituição de tronos de Santo António Igreja Paroquial Arcenato, Petiscos e Espaço Infantil É uma festa que se vai realizar por 4 dias 9, 10, 11 e 12 E há muita, muita coisa para fazer Na Venda do Pinheiro 7 a 7 8, 10, 11 e 12